Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv Faz o lança, mas presta atenção Use longe das crianças Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer, no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, crime não é bombão Se falar mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na alta tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão E vez em quando nós vai de rolê Até de moto o carro o bicho a pé E na boca da mano é tudo devagar Não precisa mais ter peça que o bagulho vai andar Menor João tá sempre no plantão A boca rola toda hora então E na virada sem querer não me engordar Vou chamar Hoje, hoje eu vou zoar Papá 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 Nós tá aqui não é a toa Defendendo a favela As criança tá de boa E papá 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 Se brota você se complica Tu tá ligado nós aqui é tudo free Traz o bobo e traz o lança Mas presta atenção Use longe das criança pra não ter complicação Traz o bobo e traz o lança Mas presta atenção Use longe das criança pra não ter complicação Mas o bagulho já tá monitorado E o suel menor já tá no rádio E o jojão fica de lazer Sem querer não se gabar Eu vou chamar uma pra fuder O mano lá é menor inteligente E o jojão fica de lazer Sem querer não se gabar Eu vou chamar uma pra fuder O mano lá é menor inteligente Graças a Deus morador tá contente Vila operária, tudo devagar Não precisa mais ter pressa Que tudo vai sempre andar E o DJ que me passou a visão Mas os irmão é tudo inteligente E o barri geral tá contente E nas bocas da mano é tudo devagar Não precisa mais ter pressa Que tudo vai sempre andar É só Jesus no nosso coração Porque o bagulho aqui tá gostosão E na virada sem querer não vou chamar Hoje, hoje eu vou zoar Aqui na alta tá monitorado Vila operária, vai escutar no rádio Vila na casa, o irmão não te lazer Sem querer não se gabar Mas vai chamar uma pra fuder Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado